Hello galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E o vídeo de hoje foi muito pedido por vocês, eu não comentava mais vocês mandando e-mails diretos e comentando lá no zinco, porque vocês querem saber como que tá a cozinha hoje depois de um ano da nossa cozinha econômica, do nosso balcão econômico. Como que tá hoje? Será que eu me arrependi? Será que valeu a pena? Será que eu troquei alguma coisa? Vocês têm muita dúvida, pedem muito pra gravar como que tá a cozinha hoje após um ano. Então eu decidi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês como que ela tá, o que que mudou, o que que eu arrependi. E se você não sabe do que que eu tô falando, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, aqui em box de informação e aqui no izinho também, tá? Clique aqui e assiste, que foi o balcão econômico que eu e meu marido fizemos aqui em casa na realização de um sonho meu, a minha cozinha. Então se você não sabe, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, eu vou deixar aqui também no box de informações, tá? E vamos parar de dobrar lá e simbora lá conferir o nosso um ano após o balcão econômico. Galera, então vamos lá ver o que que mudou no nosso balcão, tá? É... o que que aconteceu de diferente, que se eu me arrependi, enfim, vocês perguntam muito. Então aqui a gente tá entrando na minha cozinha, quem assistiu o tour pela cozinha sabe, né? Que meu balcão, ele é em L, tá? Ele termina aqui. Teve gente que ficou na dúvida no vídeo e perguntou por que que meu balcão terminou ali, por que que eu não fiz até na parede. Porque eu precisava colocar uma geladeira, máquina e o tamanho que eu fiz ficou suficiente pra tudo que eu precisava. Então não tinha necessidade desse balcão topar até ali na porta da saída do quintal. Então a gente parou ali na pia mesmo, né? Teve gente que ficou na dúvida. Então essa é a resposta. Por que o balcão é o tamanho suficiente? Eu precisava colocar uma geladeira, uma máquina. Aqui a gente tem os armáriozinhos também, de montimentos, enfim, tá? E o balcão que eu falo pra vocês é esse. Foi o que a gente fez, tá? Pra quem não tá entendendo, já falei, vou deixar linkado aqui no box de informação. Mas ele é um balcão feito de alvenaria, porcelanato e revestimento, tá? Nós fizemos há um ano atrás e hoje eu vou mostrar pra vocês se mudou, o que mudou, se eu arrependi, enfim, tá? Então aqui é o revestimento de bambu e aqui ele já muda o revestimento, né? Aqui pro lado de dentro é esse revestimento aqui de quadradinho. Vocês me perguntaram o nome desse revestimento, gente? Eu não consegui achar nota pra eu olhar o nome pra vocês. Eu fiquei até de ir na loja pra ver com o rapaz pra comentar lá pra vocês, mas eu não lembro, tá? Mas eu sei que esse revestimento é tipo... é revestimento pastilha, mas ele tem um nomezinho. Mas eles não são pastilhas, ele é uma cerâmica inteira. Deixa eu tentar mostrar. Ela é uma peça inteira, tá vendo? Ela começa aqui, ela termina aqui, ó. Ela é uma peça grande, tá? Ele imita pastilhas, mas não é pastilhas. Eu não sei, não me lembro o nome, não me recordo o nome desse revestimento. Vou ficar devendo pra vocês, eu vou lá na loja perguntar pros rapazes e vou comentar aqui embaixo, tá bom? Mas enfim. Então, aqui a gente pôs a pedra mesmo, normal. Como não tínhamos dinheiro pra fazer todo o nosso balcão de mármore, né? Nós tivemos a ideia de fazer de porcelanato e revestimento. Aqui embaixo do porcelanato tem cimento, né? Tá lá no outro vídeo lá, eu ensinei vocês a fazer, vocês estão ligados, né? Pra quem não sabe, corre lá e assiste o outro vídeo que vocês vão entender. E em cima vem o porcelanato. Então tá, gente, o porcelanato continua do mesmo jeito, como vocês estão vendo aqui. Não riscou, não quebrou. Continua intacto, continua bonitinho. Tudo perfeitinho do jeito que a gente fez, tá? O janelão continua lá no mesmo lugar, tá? Porcelanato continua brilhoso, bonito. Gente, eu lavo o meu balcão praticamente todo dia. Jogo água com detergente. Com a buchinha na parte macia, eu esfrego pra tirar a sujeira. Depois eu removo com o rodinho quando eu vou limpar o chão. Quando eu não vou, eu simplesmente venho com o pano limpando, enxago o pano e passo novamente até limpar tudo. Aqui também eu lavo com buchinha e sabão. Então, assim, não tem problema. Eu vi comentários de vocês falando que vai entrar água aqui nessa emenda, que ia dar infiltração, que ia apodrecer, que ia quebrar. Não aconteceu nada disso. Eu lavo, eu jogo água aqui. Eu lavo os janelões, jogo água, escorre água aqui em cima. Não tem problema, é super prático pra limpar. Não tem aquela questão de, vocês falaram que não pode passar sabão, não pode isso, não pode aquilo. Gente, porcelanato, a gente coloca isso no chão. Então, as pessoas limpam o porcelanato também do mesmo jeito que limpa o piso. É a mesma coisa, não tem problema, não deu infiltração. Lavo normalmente com detergente, buchinha, água, tá? Normalmente eu lavo. Aqui é a parte do fogão. O fogão aqui embaixo ainda tá no cimento, a gente não deu acabamento aqui dentro e nem fez o armário. Então, a gente cortou com a maquita aqui, colocou o fogão. Lá no vídeo eu explico direitinho pra vocês. Aqui embaixo fica o botijão. Pra quem não entendeu essa parte do botijão, o povo fica, ah, mas quando você fizer o armário vai pôr aonde? O botijão, ele vai ficar lá fora. O projeto dele é pra ele ficar lá fora, depois da parede aqui da janela. Tem uma casinha pra ele. Aí a gente vai passar essa encanação por dentro e ele vai ficar lá fora. É porque brasileiro demora mesmo pra fazer as coisas, então... E ainda mais brasileiro que não tem muito dinheiro, aí complica, né? Pra não falar que meu porcelanato não estragou em nada, ele deu esse pequeno... Esse pequeno... Quebrado aqui, eu não sei explicar. Que foi de uma panela que meu marido foi pegar e ela bateu a pontinha e quebrou aqui, ó. Esse é o dano que tem no porcelanato inteiro. Esse aqui e esse riscozinhos aqui, ó. Que foi do meu sobrinho que riscou com a chave de... Fílix. Quando eu pensei que não, ele já tava... Meu marido tava trocando as tampinhas do coisa e ele tava aqui riscando e acabou riscando essa partezinha aqui. Meu coração quase morreu, mas enfim. Então, esses são os danos que tem dos riscos, né? Que ele fez com a chave, né? São esses aqui. Mas as outras partes estão intactas ainda. Como vocês podem observar, eu vou passar bem devagar pra vocês verem. Tá intacto ainda todo o porcelanato. Só foi esse acidente aqui que acabou acontecendo. E esse aqui. Mas de resto, ele tá todo inteiro ainda. Sem riscos. Sem quebra, tá? Ah, com relação a essas emendas que vocês falaram. Ai, mas essa emenda ficou feio, tal. A gente tentou fazer junta seca. Como eu mostrei pra vocês lá. E o mais próximo que ele uniu foi isso. E aí, no vídeo, vocês comentaram pra fazer rejunte, pra colocar o reajunte de uma cor, né? Dessa cor que tem. Só que, gente, eu nunca fui atrás. Por preguiça mesmo. Por lerdeza minha mesmo. Eu tenho que ir atrás testar aquelas dicas que vocês me deram pra poder trazer aqui pro canal. Pra falar se compensou ou não. Enfim. Acabou que a correria do dia a dia não deixa a gente fazer as coisas. Então, aqui ainda tá assim, sabe? Tá só com o silicone lá dentro, né? Só com o silicone mesmo. Mas não tem acabamentozinho. Então, o balcão continua do mesmo jeito, como vocês estão vendo. Intacto, do mesmo jeito. Beleza? Mostrar aqui pro outro lado agora. E eu já vou lá na pia, que vocês têm muita dúvida com relação à pia. Então, ó. Continua do mesmo jeito. Sem risco. Sem quebrar. Eu tenho muito ciúme da minha cozinha. Muito cuidado com ela. Os únicos acidentes que eu mostrei pra vocês são mesmo. A parte da pia, galera. Vocês têm muita dúvida. Muita dúvida mesmo. Aqui é a nossa pia. E a dúvida principal de vocês lá nos comentários é com relação ao nosso... Nossa cuba. O que que acontece? Vocês disseram que a cuba tem um acabamento e ela tinha que sentar aqui em cima. Né? Pra ficar com um acabamento mais legalzinho. Porque, reparando aqui, não ficou bem legal o acabamento. O corte não ficou tão bom como deveria ter ficado. Ficou meio que grosseiro, né? E com o acabamento da cuba, né? No caso, a gente embutiu a cuba pra dentro. A cuba tá... O porcelanato sentou em cima da cuba. E vocês comentaram lá no vídeo que o certo seria a cuba sentar por cima do porcelanato. Pra dar o acabamentozinho bonitinho aqui. Igual do... A gente deu no fogão, né? Aqui no fogão a gente fez o corte, cagado embaixo. E aqui ficou bonitinho. Porque o fogão tem as bordinhas. Então, sentou em cima. Não dá pra ver defeito. Não dá pra ver o corte. E aqui teria que ter feito dessa forma. Teria que ter colocado a cuba pra sentar aqui por cima. Então, se vocês forem fazer aí, já fica a dica. Já bota a cuba pra sentar por cima. Tá? Nessa bordinha. Compra uma cuba de sobrepor, tá? Não uma de embutir. Uma de sobrepor. Que ela já vem com um acabamento nas bordas. E aí, você pode sentar por cima. E aí, ele vai mostrar esse acabamento grosseiro aqui. E com relação à água, pessoal, não cai no chão. Vocês têm uma dúvida? Porque a pia, ela é toda reta aqui. E não tem, né? Então, você põe uma coisa aqui ou for lavar a louça. A tendência é cair pro chão. Mas não cai porque a gente fez daqui pra cá uma queda pra dentro da cuba. Da mesma forma da louça aqui pra cá. E daqui pra cá e de lá pra cá. Então, assim, toda a água, ela se concentra aqui dentro da cuba. Ela sempre volta pra dentro da cuba. Ela não cai no chão. Não molha o chão. Não molha meu pé. Eu não tenho problema com isso, tá bom? Vocês me perguntam muito com relação a isso. E não, gente. Eu não tenho problema com a água no chão, tá bom? E eu vi um vídeo também aqui no YouTube. De um rapaz que fez com porcelanato. E aí, na parte da pia. Vamos imaginar que aqui é a parte da pia, pra vocês terem uma noção. Ele pegou uma peça e fez a pia dentro dessa peça. Ele cortou a peça. E essa parte da pia, ela é mais baixa aqui. Aqui ela é mais alta, alguns centímetros. Aqui também, alguns centímetros. E essa parte que pega a pia, que pegou uma peça só. Ele colocou a cuba e a pia mais baixa, alguns centímetros dessa parte da outra. Então, ficou assim. Esse meio, que seria a pia, ficou mais baixo um pouquinho. Então, a água bate e volta. Ele não quis fazer igual a gente. A gente fez um decliver. Uma queda. Uma queda pra cá e pra cá. Pra água poder escorrer pra dentro. Ele fez diferente. Ele fez pra baixo. Essa parte da pia, um pouco. Centímetros mesmo, sim. Pra baixo. E ficou legal. Eu vou tentar achar o vídeo dele e deixar linkado aqui também pra vocês, tá? Vou tentar achar e deixar pra vocês verem a ideia dele. Ficou bem legal. Mas, em resumo, pessoal. Não me arrependi de ter feito a minha cozinha. Foi uma economia muito grande que a gente teve em fazer desse jeito. E realizou um sonho meu. Porque não conseguiríamos jamais ter feito essa cozinha se não fosse dessa maneira. Porque as coisas são muito caras. A pedra de mármore é caro. Quem tem sabe que é caro. Vocês têm uma noçãozinha aí. Então, assim, a gente não conseguiria. Lógico que seria lindo se tivesse tudo de mármore aqui e tal. Mas, gente, eu sou muito apaixonada na minha cozinha. Eu amo a minha cozinha do jeito que ela é. Tenho o maior orgulho dela. Quando as pessoas vêm aqui em casa, que olham e falam Nossa, que interessante. Porcelanato. E eu falo, sim, porcelanato. E eu, sabe? Eu tenho muito orgulho de tudo isso aqui. Porque, pra mim, é uma realização de um sonho, sabe? É a mão de Deus aqui em cima. E ele cuidou e ajudou a gente a realizar esse sonho. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela minha cozinha. Sou muito apaixonada. Não me arrependi em nada, em nada, em nada, em nada. Eu super recomendo vocês a fazer. E também, se vocês quiserem fazer, gente. Super recomendo. Porque vale muito a pena, sabe? Às vezes eu olho as fotos, assim, de todo o nosso trajetório. Eu assisto o vídeo e falo, meu Deus, foi muito trabalho. Mas valeu muito a pena. E é isso, galera. Meu balcão tá aí ainda. Um ano depois, ainda está em perfeito estado. Lógico que com alguns acidentes de percurso. Mas nada que abale demais a estrutura. Ele tá ainda intacto. Tá uma cozinha ainda linda. Que eu amo. Agora, o meu próximo objetivo, se Deus quiser, é fazer os meus armários. E a gente mesmo que vai fazer esses armários. Eu vou gravar tudinho pra vocês. Aguarda mais um pouquinho aí no canal, que já já sai esse vídeo desses armários. E eu vou fazer aqui tudo bonitinho. Vou mostrar pra vocês. E vamos arrasar, beleza? Então, é isso, galera. Esse é o vídeo de um ano da cozinha. O nosso balcão da nossa cozinha. Eu espero ter sanado as dúvidas de vocês nesse vídeo. Que vocês... Eu tento responder todos vocês lá nos comentários. Mas é muita gente. É muito comentário. E aí, acaba que eu não consigo responder todo mundo. Mas vocês podem procurar no Instagram, no Facebook. Tem muita gente já. Muitos de vocês já me procuraram no Facebook. Eu amo responder vocês no Facebook. Vocês me procuram lá e falam. Ah, eu tô fazendo. E me manda as fotos. Eu adoro, gente. Podem continuar mandando fotos. Mandando dúvida. Que eu vou tentar responder todo mundo. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa é a minha cozinha após um ano de uso. Minha cozinha de porcelanato e alvenaria. Um ano depois de uso. Não me arrependi. Sou muito grata a Deus pela cozinha que ele me deu. Que ele me proporcionou a... Nos permitiu fazer. E é isso aí, galera. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês achou. E beijo e até o próximo vídeo. Tchau!